Como gravar um audiolivro? Qual programa eu devo usar? E qual microfone fica melhor? No vídeo de hoje eu vou contar pra você como gravar o seu primeiro audiobook. Olá, seja bem-vindo ao Audiobook da Morgan e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como foi gravar o meu primeiro audiobook. E afinal, audiobook, audiolivro, qual termo eu devo usar? Audiobook é a tradução em inglês da palavra audiolivro. O audiolivro nada mais é do que um conteúdo de um livro gravado em voz, num estúdio ou então em outro ambiente, utilizando equipamentos de gravação. A minha história com os audiolivros começou em 2017. Nessa época eu trabalhava numa empresa de petróleo e gás e eu fiz algumas amizades. Uma das amizades que eu fiz foi com uma menina. Ela sempre comentava dos livros que ela lia. Eu achava muito interessante. Nossa, como ela tem tanto tempo pra ler porque com filho, marido, trabalhando, como que ela pode conseguir ler tanto assim? Um belo dia eu perdi a timidez e eu perguntei pra ela como que você consegue ler tantos livros com tão pouco tempo? Então ela me revelou que ela não lia, ela escutava. Fiquei apaixonada por essa ideia. Ela me apresentou os audiobooks. Alguns meses se passaram. Eu tava em casa, era um domingo, um pouco tedioso, sem muita coisa pra fazer. E eu lembrei dessa conversa que nós havíamos tido há um tempo atrás. E eu pensei, por que não? Por que não gravar um livro? Pois bem, eu escolhi o livro Linguagem Corporal. Eu resolvi gravar a introdução desse livro. Eu cheguei a me perguntar, gente, será que eu tenho capacidade pra ler um livro, pra gravar um audiobook? Não foi lá um bicho de sete cabeças. Eu li a introdução do Linguagem Corporal e resolvi publicar esse vídeo no YouTube. Tiveram algumas visualizações. Eu tive um certo sucesso. Isso foi em 2017, em novembro de 2017. E então eu resolvi ler o primeiro capítulo, o segundo capítulo, publicar esses capítulos. Eu li O Pequeno Príncipe também. E eu vou deixar o link desses vídeos pra vocês aqui na descrição. Essa introdução do Linguagem Corporal hoje tem 3.946 visualizações. Que é pouco mais pra um livro, pra uma parte do livro introdutória, para introdução de um livro, um vídeo curto. Eu até considero que são boas visualizações. 3.946 não é tão baixo assim. Mas um dia eu estava numa livraria com meu marido. E eu resolvi investir e comprar os primeiros livros para ler e colocar no canal. Eu fiz isso então com um foco. Ah, eu vou comprar livros para ler e publicar. E eu fui para os livros menores. Eu escolhi o livro que impulsionou meu canal e mudou a cara do meu canal. Que foi o livro Sobre a Brevidade da Vida, do Sêneca. E depois que eu li esse livro, eu atingi meus mil inscritos, as 4 mil horas de visualização. E o meu canal começou a monetizar. Eu tinha até uma certa intenção que meu canal monetizasse. Mas eu não pensei que fosse tão rápido. Deu um boom. E graças a Deus, assim, eu consegui muitos inscritos, muito reconhecimento do meu trabalho. Que na época não era um trabalho. Inclusive, teve uma reunião nessa empresa que eu trabalhei, uma reunião chamada Café com o Gestor. E os gestores e nós perguntávamos uns para os outros qual era o seu hobby. E eu falei que meu hobby era ler livros e publicar no YouTube. Algumas pessoas não acreditaram, outras ficaram surpresas. E nem eu mesma acreditei que eu falei aquilo. Porque eu morria de vergonha, morria de vergonha. Se alguém escutasse o meu vídeo, eu falava, ai, abaixa o sol, por favor. Eu ficava muito constrangida. O meu marido, grande, incentivador, desde sempre, sempre acreditou que isso fosse dar certo. Ele falava, você está perdendo uma ótima oportunidade. Você tem que ler mais livros. Coloca no YouTube. Compre um microfone melhor. Compre um programa. Ele ficava, assim, sempre perguntando o que eu estava fazendo para o meu canal crescer. Mas eu trabalhava muito também. E aí eu não sabia como que eu ia administrar meu canal com a minha vida profissional. Porque exige uma dedicação. E eu engravidei. As coisas ficaram um pouco mais difíceis em relação a tempo. Dei uma parada. Até que eu recebi a carta do Google AdSense. Falando que eu tinha recebido o meu primeiro pagamento do Google. Isso foi muito motivador. Hoje eu só faço isso. Só leio livros. Eu saí do mercado no qual eu atuava. E eu invisto o meu tempo. Eu acredito nos audiolivros. Bem, mas o vídeo de hoje é sobre como gravar um audiolivro. E eu vou falar isso para você agora. Primeiro ponto muito importante. Vocês precisam gostar de ler. Se você não gostar de ler, não vai dar certo. E ter o hábito de ler. Eu não tinha o hábito de ler assim. Mas conforme eu fui treinando, quanto mais você lê, mais você queria o hábito. É assim que funciona. E também na fluência da leitura. Quanto mais livros você lê, melhor fica o seu vocabulário. Melhor você consegue ter fluidez para fazer uma leitura até mesmo rápida. Sem ler apressadamente. Mas ler de uma forma que você não faça muitas interrupções. Esse é o primeiro ponto importante. Gostar de ler e ter o hábito de ler. Segundo ponto importante. Você precisa ter um computador e precisa ter um programa. Esse programa vai ajudar você a fazer as edições. E também converter os vídeos para publicar em alguma plataforma. Caso seja esse o seu interesse. Vocês vão precisar de um programa para converter o áudio em vídeo. Caso seja o interesse de vocês publicar esses vídeos em alguma plataforma. Como por exemplo o YouTube. E aí entra a quarta coisa muito importante. Se você pensa em ter um canal de audiolivro. Você precisa configurar o seu canal. Para que as pessoas encontrem você. Então hoje eu tenho um canal. Mas eu quero investir. Eu vou mudar o nicho do meu canal. Eu tenho um canal vamos supor de viagens. Que era o meu caso. E aí eu quero converter esse canal. Para um canal de audiolivros, audiobooks. Eu preciso configurar a minha página. Para um canal de audiolivro. E aí você precisa mudar por exemplo. Sua logo. Para ser mais atrativa. O banner. Qual é o objetivo do seu canal. Utilizar palavras-chave. E assim por diante. Quando eu comecei a gravar. Eu usava o próprio microfone do computador. E depois eu comprei esse microfone aqui. Esse microfone ele não foi tão bom assim para mim. Porque ele capta muitos ruídos externos. Vou deixar depois um vídeo para vocês falando só sobre isso. Mas esse microfone me ajudou a começar. Você tem como começar a ter condições de começar com esse microfone. Ou até mesmo o próprio microfone do seu computador. Você precisa escolher ambientes silenciosos. Ambientes com muito ruídos. Ou então ambientes amplos. Vão captar muitos ruídos externos. E no final a edição não vai ficar muito boa. Isso aconteceu muito comigo nos primeiros vídeos. E eu ainda tento melhorar cada gravação que eu faço. Eu tento melhorar a qualidade para ter um vídeo. Um conteúdo de excelência para vocês. Eu vou deixar aqui para vocês na tela final. Os conteúdos mais acessados do meu canal. Eu agradeço por vocês terem ficado aqui comigo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não deixem de curtir, comentar e ativar o sininho das notificações. Para receber toda a novidade no canal. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!